A área particular está abandonada em Aradaquara, nós vamos para lá ao vivo com o Milton Filho, que está no nosso link. Uma boa tarde mais uma vez para você, Milton. Oi, Pussi, boa tarde mais uma vez. Hoje nós estamos aqui na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no Parque Alvorada, para mostrar a preocupação dos moradores com esta área particular que pertence a rumo logístico. É uma área de aproximadamente mil metros de extensão somente neste trecho aqui. E como a gente percebe, tem muito mato, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Calçada já não existe por aqui. E uma outra preocupação dos moradores são os vagões de trens antigos e abandonados. A gente consegue ver bem ali ao fundo uma dessas máquinas. Mas segundo os moradores, existem muitas outras nessa mesma situação aqui nesta área, que como eu disse, pertence a rumo logística. Um problema que tem incomodado, tem preocupado os moradores. Eu vou conversar, inclusive, com o Marcelo, que ele é presidente da Associação de Moradores aqui do bairro. Marcelo, este é um problema antigo, que já se arrasta aí há muitos anos e sem qualquer solução. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o bairro surgiu do lado aqui da ferrovia. Só que até a época que ainda pertencia ao Estado, ainda era, de uma certa forma, era mantida. Depois que foi privatizado e o pátio foi desativado, o pátio de Manaus foi desativado, simplesmente está completamente abandonado. Os moradores aqui estão reclamando principalmente de cobra coral, escorpião, outras aranhas peçonhentas, lagartos, aqueles tios que estão invadindo a casa das pessoas, ratos, ratazanas. Então, uma infinidade de infestações que estamos tendo aqui por conta desse mato aí, que agora, quando secar o tempo, agora vai virar fogaréu também, além do mato alto. Quando é um mato alto, é o fogo que espalha para toda a área aqui. Marcelo, a questão do mato alto também gera muita insegurança para os moradores. Você estava me contando que já se esconderam aí no meio, entraram em casas aqui próximas, né? Sim, duas situações. Teve um assalto recente aqui, há 15 dias, um senhor aqui, o pessoal saiu de dentro do mato, entrou na casa dele, roubou carro, relógio, televisão, né? Em uma outra casa também para frente, saíram de dentro do mato, invadiram essa casa, né? E fora que, quando de noite, com os trânsitos passam aqui, pessoas escondidas começam a atacar pedras contra os moradores que estão passando aqui. Tem a questão, Araraquara, com uma epidemia com quase 4 mil casos de dengue, esses vagões abandonados também preocupam. Ah, com certeza. É que agora, com o mato tão alto, não dá nem para entrar ali dentro, né? Mas se vocês forem ver ali, os vagões tombados, que eles só mexem de vez em quando para dar uma mexida, para tirar água, mas, como não é sempre, vai acumulando água. Com certeza, se não for um maior, é um dos maiores focos de dengue de Araraquara, está aqui dentro. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Vamos, então, ao posicionamento da Rumo Logística. A empresa disse o seguinte, que já apresentou um plano de trabalho com o objetivo de diminuir o número de vagões que estão parados aqui nesta área. Sobre o mato alto, a empresa disse o seguinte, que esse mato alto cresce muito nesta época de chuvas, mas que está programada uma nova roçada na área que é de responsabilidade dela. Diz que está adotando todos os cuidados para manter a área limpa, segura e livre de focos do mosquito da dengue. E a Rumo pediu aí a colaboração da população para não fazer o descarte regular de lixo e entulho aqui nesta área, Pusse. Uma área ao lado da ferrovia em Araraquara, agora privatizada e aparentemente aí abandonada pelos proprietários. Obrigado pela sua participação, Milton. Ao vivo de Araraquara.